Que privilégio, mas nós estamos debaixo dessa promessa, ele prometeu, eu vou para o Pai, mas eu voltarei para vos buscar, para que onde eu estiver, vós estejais também, vem glória a Deus, pastor Jeremias, fazendo a leitura devocional, a paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus, que nos dá a vitória, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós podemos contemplar a nave da igreja florida, o jardim de Deus, florido, com os irmãos, prontos a prestar o seu culto de adoração a Deus, hoje nós podemos olhar para trás, e dizer, até aqui nos ajudou o Senhor, Deus abençoe a vida de vocês, e saiba, que vocês que chegaram até aqui, foi porque o Senhor cuidou de vocês, como tem cuidado de nós aqui, e como nós temos dito, Salmo 91,10, praga nenhuma chegará a sua tenda, e se a praga chegar, Deus vai cuidar de nós, abra a sua escritura, suas escrituras, no Salmo 19, e a sua escritura, amém? Amém... 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 amém meus irmãos vamos fazer uma leitura responsiva com calma a epígrafe desse texto nos diz a excelência da criação e as suas leis assim como da palavra de Deus os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos sem linguagem sem fala ouve-se as suas vozes que é qual noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria ao simples os preceitos do Senhor são semelhantes e alegra o coração o mandamento do Senhor é curto e a unia dos homens o temor do Senhor é limpo e permanece eternamente os juízes do Senhor são verdadeiros e justos juntamente também por eles é admoestado o teu servo e em os guardar a grande recompensa também da soberba guarda o teu servo para que se não a senhorie de mim então serei sincero e ficarei limpo de grandes transgressões aleluia que nós possamos ter o prazer da palavra de Deus e que a palavra de Deus ela possa ser doce como um mel e que nós não venhamos desfazer do nosso âmago o sentido de viver dia após dia buscando entendimento da palavra de Deus para que com excelência da criação das suas leis assim como a palavra de Deus venha venha ser para nós mais desejáveis mais pura do que o ouro e mais doce do que o mel e quando nós chegarmos a essa perfeição nós vamos ver que os mandamentos do senhor e as suas palavras nos conduz ao reto juízo e que Deus nos abençoe em Cristo Jesus oremos Deus todo poderoso mais uma vez nós diante da tua palavra te adoramos te louvamos e apresentamos diante de ti como os teus servos aptos a lhe dar glória a lhe dar adoração porque tu é a manifestação da glória no mundo ah senhor Deus que nós possamos apresentar através deste culto através desta live a nossa adoração e que tudo que venhamos fazer seja para a glória do teu nome santo assim fala conosco através dos louvores através dos testemunhos e através da palavra que será ministrada e que nesta noite venha haver cura venha haver libertação e que nós possamos entender o projeto da salvação em Cristo Jesus que Deus nos abençoe amém o grupo Elisama se prepara para apresentar o seu louvor quantas irmãs se prepara bem escreveu o poeta num dos nossos hinos da harpa cristã esse estribilho que diz assim a palavra de Deus é doce mais que o mel e o que a toma pela fé há de ser fiel porque Deus nos concedeu o Emmanuel rocha viva dom de mão na leite e mel aproveite nesta noite ele está presente aqui a rocha viva está presente no nosso meio exalte glorifique magnifique o nome do Senhor você que está em casa receba também a alegria da presença do Espírito Santo de Deus que está aqui entre nós está movendo nos nossos corações uma alegria insondável e ele fará ele faz o mesmo aí na tua casa enquanto você adora a Deus nosso grupo Elisama apresentando o seu louvor os nossos jovens dá para reunir para louvar cadê a mocidade né tem alguns aí que poderia representar Tati dá uma organizada por favor filha som 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 Glória a Deus. 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 Acalmar a tempestade Vou restaurar, ressuscitar Então aguarde Fica tranquilo, filho Ninguém vai morrer Pois eu sou vida pra você Tenho um segredo Pra você ter a vitória Remove a pedra Da incredulidade agora Pois o milagre Entre os teus vou obter Remove a pedra Que eu curo, eu saro Liberto, trabalho Com vida, restauro Controlo, acalto Eu entro na guerra Eu sou o livramento Eu tiro e parece Que é vida e como Resposta de mim Eu sou vida Venha tão somente Eu sou o que sou Não é o problema Meu filho Eu sou a saída E como Resposta De mim Eu sou vida Venha tão somente Eu sou o que sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Sou o que sou Eu 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 quero dar uma oportunidade Também Ao grupo Rocha Eterna Que vai ser por representação A gente Tentou verificar alguma coisa No dia de hoje Alguém está viajando Alguém está cooperando fora Mas a obra de Deus Não para E nós não podemos perder as oportunidades De estarmos adorando a Deus Então o Ministério Jovem Tem a oportunidade também De apresentar um louvor a Deus Amém queridos? Logo após o Ministério Jovem Eu quero ouvir uma saudação Com o pastor Tarcísio Que o pastor Tarcísio Oração 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 Amém. Amém. Tu és tudo o que eu mais quero O meu fôlego Tu és Em Teus braços é o meu lugar Estou aqui Estou aqui Pai, eu amo Sua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em Suas mãos Confio em Ti Confio em Ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés direto Pois a Tua glória Quero ver Pai, eu amo Tua presença Teu sorriso é vida em mim Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em Suas mãos Confio em Ti Confio em Ti Confio em Ti Sou Teu sorriso é vida em mim Pois a Tua glória Quero ver Quero ver Quero me mais perto Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar eterno Ao meu pé te rendo Pois a tua glória quero ser Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com a tua glória e poder Tua majestade é real Tua majestade é real Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com a tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com a tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com a tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar eterno Aos teus pés direto Aos teus pés direto Pois a tua glória Quero ser Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro Onde eu te encontro Aleluia Glória a Deus Pastor, terci-se a oportunidade Onde eu te encontro Amém. 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 E nós estamos aqui porque sabemos que Cristo nos libertou... E agora, depois de liberto, os divinos se levanta todos os dias, todos os momentos, para a CCS, vingança da presença de Deus... Levantamos a lua, levantamos defamações, perseguição, outros passando a perda do material, passando a perda da terra, a certeza da salvação não vai nos tirar da presença de Deus, nada disso vai nos tirar da presença do Senhor, embora que o inimigo se levante, diante da sua presença, mas a tua certeza da salvação não vai te tirar da presença de Deus, pode se levantar todos os momentos, todo dia, toda hora, mas a certeza da salvação não vai sair do teu coração, da tua mente, porque sabe quem você era, e agora quem você é, e por saber quem você é, é a certeza de você não sair da presença de Deus, vivia no mundo jogado, até mesmo sem valor, e para a sociedade, diz o homem está jogado na sarjeta do pecado, mas Jesus Cristo resgata, transforma e faz uma nova criatura, faz um novo homem, uma nova mulher, com caráter, então, amados irmãos, isso é uma riqueza, que recebemos diante de Deus, e por causa disto, quem nos separar do amor de Cristo, quem vai nos tirar da presença de Deus, o inimigo se levanta, amados irmãos, agora com essa pandemia que está morrendo, milhares e milhares e milhares de pessoas, para o crente, ele está perdendo, já morreu, ou já passou para o Senhor, centenas de irmãos, está pensando em inimigo, o que está vencendo, mas para o crente é lucro, pois o apóstolo Paulo fala, que a morte para o crente, é lucro, amados irmãos, estão lucrando, porque pelo menos está saindo, deste mundo de ilusão, e está indo para a presença de Deus, porque a igreja somos nós, aonde andarmos, nós somos a igreja, ele pode mandar fechar templo, fechar alguma, mas a igreja somos nós, você é a igreja de Deus, e você vem buscar, Jesus vem buscar você, não vem buscar estas paredes, vem buscar você, é por isso que devemos estar diante do Senhor, é por isso que devemos estar, na presença de Deus, porque em qualquer hora, que Ele vir nos buscar, estamos preparados, e nada vai nos tirar da presença de Deus, a fome, a nudeza, nada, a enfermidade, nada nos tira da presença de Deus, basta termos certeza, da nossa salvação, basta termos certeza, infelizmente, tem alguns que são mais fracos, tem mesmo até que não tem nem certeza da salvação, sabia que no nosso meio tem gente que não tem certeza, fica em dúvida, mas, aquele que tem certeza, e se você não tem certeza, nesta noite, tome a certeza da sua salvação, que Cristo morreu, na cruz, para nos libertar, para salvar você, para nos salvar, e é por isso que estamos aqui, e que Deus nos abençoe, amém. Glória, louvado seja Deus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, amados, é, o Fox Placa ELP 2750, se for de alguém que está aqui, dê uma corriga lá, parece que tem uma luz acesa lá, e depois pode ser que te dê dor de cabeça, né, Fox Placa ELP 2750. Irmão Antônio, prepara aquele louvor, e já venha apresentar ao Senhor, enquanto isso, nós estamos recebendo, aqui a cooperação, do nosso irmão Antônio, e a nossa irmã Giane, eles são membros da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, são os pais do Adalto, né, que Deus tem nos dado, essa benção aqui, e também vem acompanhando, é, a Nora, da, dos nossos irmãos, a Laís, né, os irmãos que é receber, essa família, com boas-vindas, dizendo, sejam bem-vindos, em nome de Jesus, Deus abençoe, é um prazer recebê-los aqui, e estamos também recebendo, aqui, a missionária, nossa irmã Solange, e as suas filhas, a Taira, e a Sara, né, que ali estão, vamos recebê-los, dizendo, sejam bem-vindas, em nome de Jesus, é um prazer recebê-los aqui, Deus abençoe, e também, está aqui, a mãe, da nossa irmã Lúcia, sogra do nosso, pastor Tarciso, nossa irmã Nicolina, ali está a nossa irmã, vamos recebê-la, seja bem-vinda, em nome do Senhor Jesus, amém, glória a Deus, é bom, estarmos aqui, louvando a Deus, podendo exaltar, seu santo nome, é tempo para isso, é tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito, é tempo para isso, é tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Ei, som, ei, só os irmãos com a graça, paz de Jesus, glória a Jesus, ei, som, ei, glória a Jesus, Ei, som, ei Não faz tempo eu vi você Cheio de vida e juventude E alegria E alegria Não faz tempo que você Dizia ser feliz Eu... 3, 2, 1 Com paz que seja Deus, aleluia Eu... 6, 2, 1 E... 7, 2, 1 E... Não faz tempo eu vi você Cheio de vida e juventude E alegria E alegria Não faz tempo que você Dizia ser feliz Eu lembro dos teus olhos Quanta esperança Mas hoje os seus projetos Sua garra, seu vigor Se perderam pelo tempo Pouca coisa lhe restou Mas hoje os seus projetos Sua garra, seu vigor Se perderam pelo tempo Pouca coisa lhe restou E o que fizeram com você Amigo, quem lhe mostrou esse caminho Que você foi e não voltou E não voltou Nem disse, valeu a pena, amigo Fazer essas viagens Partir pra não mais voltar Fabricar outras realidades Jesus enxugua as lágrimas Pra você E o que fizeram com você, amigo? Quem lhe mostrou esse caminho Quem lhe mostrou esse caminho Quem lhe mostrou esse caminho Que você foi e não voltou E não voltou Nem disse, valeu a pena, amigo Fazer essas viagens Partir pra não mais voltar Fabricar outras realidades Jesus enxugua as lágrimas Aquece o frio Ele é o caminho pra você seguir Você é muito jovem E ainda é cedo Pra ficar assim Ele corta lanças Quebra os trilhões Sara corações Basta você querer E ele muda tudo Ele tem perdão Pra você Aleluia Louvado seja Deus Deus abençoe o irmão Antônio Deus está convidando alguém pra voltar, né? Essa é a mensagem Você foi fazer uma viagem E não voltou ainda Volte correndo A vida do Senhor está próxima Tem muita gente pensando Que vai dar tempo de muita coisa E não vai dar A palavra do pastor Que o pastor Tarcísio trouxe Também muito importante Nada pode nos separar Do amor de Cristo Volte de prensa Nós vamos ouvir mais Um testemunho O irmão Franciel Tem a oportunidade De dar um testemunho E após Irmã Antônio Apresenta um louvor Que a seguir Nós estaremos ouvindo A palavra de Deus Amém? Vamos Franciel Glória a Deus Aleluia Som Cumprimento os irmãos Com a paz do Senhor Amém? Amém Irmão, geralmente eu Já tenho bastante oportunidade Na igreja Eu não tenho perfil De pedir oportunidade Mas em algumas ocasiões A gente tem que abrir Uma exceção Eu pedi para o pastor Cinco minutos Tem cronômetro aí pastor? Cinco minutos Sexta retrasada Aproximadamente uns Quinze dias atrás Eu estou Fazendo uma reforma Ali em casa E os irmãos Sabem dos meus problemas De saúde Os problemas que eu tenho Já é do conhecimento De todos E Mas as vezes a gente esquece Né irmãos? E eu estava Carregando ali Umas latas de areia Para cima da casa O meu amigo Marcos Que me convidou Estava me ajudando ali E Acabou que Fazendo o serviço Para os irmãos que não sabem Eu tenho 25% Da capacidade pulmonar Por causa de um problema genético Eu tive cinco embolias pulmonares Nos últimos cinco anos Estou vivo porque Não chegou a minha hora ainda Irmãos Eu quero dizer para você Que a sua hora Quem determina é Deus Não é o Covid Tá? Então creia Eu sei que eu passei mal Irmãos Subindo Três lances de escada Com uma lata de areia Nas costas Eu passei mal Eu comecei a sentir Uma dor no peito Dor nas costas Comecei A sentir ânsia de vômito Soar frio E aí o Marcos Estava lá Ele me levou para o hospital E aí chegando no hospital Eu fui atendido Muito rápido E eu estava tendo Um princípio de infarto Irmãos Então eu quero dizer Isso para vocês aqui Não pelo infarto Eu quero dizer que A nossa vida Sempre esteve Nas mãos de Deus E vai continuar Eu falo para todo mundo Que eu não tenho medo De morrer Porque todos vão morrer um dia Né? Mas de uma coisa eu sei Deus tem A minha hora Marcada lá em cima E eu não vou antes Deus tem me livrado Eu tenho um problema Irmão Genético Que esse problema Eu nasci com ele Para você ter uma ideia A minha infância toda Foi uma infância muito Pobre Quando eu digo Muito pobre É muito pobre mesmo De não ter comida E Eu descobri Esse problema Com 27 anos E nesses Depois que eu fiz 27 anos Eu comecei a fazer Um tratamento médico É um tratamento Paliativo Porque o meu problema É genético E não tem cura Para o homem Né? Os médicos Dissem Que Era para mim Ter morrido Já faz tempo Porque eles não conhecem O caso de pessoa Que tem Um embolia pulmonar Por ano E sobrevive Geralmente as pessoas Morrem na primeira Mas Como eu disse Para os irmãos A minha hora ainda não chegou E Eu quero dizer Para os irmãos Uma coisa Eu quero ler Um texto Aqui Para os irmãos Hebreus 10 35 Abra sua bíblia Comigo Hebreus 10 35 A minha bíblia Vai dizer assim Por isso Por quê? Por causa Da perseguição Por causa Da pandemia Por causa Da doença Por causa De qualquer problema Eu quero trazer Uma mensagem Para você Nessa noite Não abra mão Não abra mão Da confiança Que vocês têm Ela será Ricamente Recompensada Quem fala isso Não sou eu Irmãos É Deus O autor Aos hebreus Aqui Estava falando Para uma igreja Perseguida Para uma igreja Que tinha que se esconder Para não morrer Estava falando Para uma igreja Que não podia Professar Sua fé Em público Que tinha que se esconder Para dizer Que servia a Deus E eles Estavam sendo Mortos E o autor Aos hebreus Ele fala assim Olha Mesmo com toda Perseguição Mesmo morrendo Não abram mão Da confiança Que vocês têm Em Deus Porque a recompensa Que Deus tem Homem não pode Te dar Irmãos Nós não temos Nada Para oferecer O ser humano Não tem nada Para oferecer Nós Sem Deus Não somos nada Somos simplesmente Pó Nós estamos aqui Por um período Na terra Lutando contra o pecado Para servir a Deus Melhor E tem muitas Pessoas Que acham Que são melhores Do que as outras Não Na realidade Todos nós Somos iguais Não existe Diferença E o autor Aos hebreus Ele fala Olha Independente Da situação Independente Da situação Que você está Vivendo Não deixe De confiar No Deus Que você serve Não deixe De confiar No Deus Que te trouxe Até aqui Porque o Deus Que te trouxe Até aqui Pode te levar Muito além Eu não podia De deixar De dizer isso Eu falei Aqui nessa manhã Que em nenhum Momento Em nenhum Momento Eu pensei Eu passou Pela minha Cabeça Que eu pudesse Morrer Se não fosse Pela vontade De Deus Deus tem Me provado Há vários Anos já Não porque Eu sou melhor Irmãos Do que ninguém Porque eu sou Bonzinho Não Eu sou um pecador Igual todos os outros Mas Deus Me amou E te amou E a gente Não tem motivo Para isso O nosso amor Irmão É um amor Condicional A gente ama As pessoas Porque elas Agradam a gente Quando as pessoas Começam a nos desagradar A gente deixa De amar Pode ser o nosso filho Pode ser a nossa mãe O nosso pai Seja quem for Nosso amor É condicional Mas nós não conhecemos O amor de Deus O amor de Deus Não coloca condição Ele simplesmente Amou E deu o filho dele Para morrer por você Então nessa noite Não pense Que exista qualquer dificuldade Ou exista algo Que seja difícil Para Deus A sua vida Está nas mãos de Deus E ele vai fazer Como ele quer Eu agradeço a oportunidade Em nome de Jesus Louvado seja Deus Você pode Adorar ao Senhor Deus é fiel Muitos de vocês Muitos de vocês Sabe Do meu testemunho Assim como o Franciel Um dia Os médicos Disseram para minha mãe Leva teu filho Para casa Que dessa noite Ele não passa Mas para a glória De Deus Eu digo Que eu vivo A noite mais longa Que alguém poderia viver Porque se o médico Diz É essa noite Então a minha noite Está já durando Mais de 71 anos Para a glória de Deus Ele me trouxe de volta Ele me devolveu A vida Então Não é qualquer prova Não é qualquer doença Não é nada disso Que vai nos tirar Da presença do Senhor Não Porque nós cremos Num Deus Que tem poder Para operar milagres Louvado seja o nome Do Senhor Irmã Tânia Vem adorar o Senhor Quero cumprimentar os irmãos Na paz O Senhor Jesus Deus é fiel Ele não dispensa ninguém De mãos vazias O Senhor já tem falado O nosso coração Ele sabe Ele sabe como você Chegou aqui hoje Sentou aí no seu cantinho Ele sabe Como você saiu Da sua casa hoje Muitas vezes Nós oramos Nós chegamos aqui E vamos embora E achamos que nada Está acontecendo Mas o nosso Deus Ele é grande Ele vê tudo E Ele está agindo Ao meu e ao teu favor Ainda que A circunstância Está dizendo que não Mas o Senhor No momento certo Ele vai se revelar A nós Amém Que esse louvor Venha falar o teu coração Glória a Deus Aleluia Você chegou aqui Vi você sofrer Vi você chorar, eu vi você perder Você chegou aqui, mas vi você na solidez Foi quando a angústia tomou conta do teu coração Você chegou aqui, veio tão desesperado Eu vi você orando e em soluços você me falava Já faz tempo que ninguém vem me ajudar E o pior que quando venho é pra ajudar Dizendo essa prova é por causa do pecado Então confessa Estão falando por alguém que os meus sonhos impossíveis de realizar O que eu faço, Deus? Me ajuda Ai Deus, rasga o céu hoje aqui e diz assim pra você Sou Deus na pó, sou Deus na luta Sou Deus no vale, sou Deus na frifão Sou Deus no deserto, sou Deus que caminho no mar Sou Deus que manda o vento agora e essa tempestade faço acalmar Acabe agora toda depressão, acaba agora dor no coração Eu desfaço o laço, todo o embarazo Eu posso resolver com minhas próprias mãos Eu que fiz a luta, também fiz a prova E eu vendo agora que ela vai embora Eu sou Deus, eu estou aqui, sinto o meu agir Quem mediu a água no mar, quem mandou do céu mandar Quem o morto levantou, quem o pão multiplicou Quem o vinho transformou, quem nas ondas caminhou Fez machado flutuar, fez a rocha água jorrar Quem está presente aqui, sinta agora o seu agir Ele estende a sua mão, sinta agora a sua mão Aleluia O nosso Deus, Ele sabe hoje, Ele ouviu o coração Ele ouviu o teu clamor No tema, diante da frifão, aleluia Sou Deus na prova Sou Deus na luta Sou Deus no falir Sou Deus na aflição Sou Deus no deserto Sou Deus em caminho do mar Sou Deus no dano Pensa agora E essa tristezade Posso acalmar Acabe agora toda depressão Acabe agora dor no coração Eu desfaço o laço, todo o embarazo Eu posso resolver com minhas próprias mãos Eu que fiz a luta, também fiz a prova E odeio agora que ela vai embora Eu sou Deus, eu estou aqui Sinto o meu agir Quem mediu a água no mar Quem montou do céu, mamãe Quem o morto levantou Quem o pão multiplicou Quem o vinho transformou Quem nas ondas caminhou Fez machado por voar Fez a rocha, água jorrar Quem está presente aqui Sinta agora o seu agir Ele estende a sua mão Sinta agora a sua mão Eu estou presente aqui Sou teu Deus Eu sou teu Deus Aleluia, glória a Deus Coloquemos-nos de pé Chegou o momento de nós recebermos a palavra de Deus E vocês em casa vão mandando os pedidos de oração Na live Que após a mensagem nós estaremos levantando aquele clamor Em favor das famílias Em favor daquelas pessoas que estão tão atemorizadas Com essa situação, com essa pandemia Que estão se enclausurando de tal maneira Que nem se comunica muitas vezes com os próprios familiares Vamos estar intercedendo Tem várias famílias que nós estaremos apresentando Ontem, melhor dizendo, na sexta-feira mesmo Eu estive ali no Hospital do Bom Clima Visitando um dos nossos pastores veteranos do campo Pastor João Norato Que foi meu primeiro pastor Quando eu vim do campo do Brás Para Guarulhos Ele foi meu pastor Ali no Jardim São João E ele estava internado E a gente foi até ali no Bom Clima visitá-lo E ele questionando Porque às vezes até a própria família não vai visitar A própria família não vai visitar É um temor tão estranho que caiu no povo Que se tivesse todo esse temor por Deus Nós seríamos mais que vencedores Mas é um medo É um medo Que não tem cabimento Porque se nós servimos um Deus tão grande Tão maravilhoso Tão glorioso Eu disse para vocês que Ele me fazendo viver 70 Já mais de 71 anos De uma noite que o médico disse que eu não passava dela E o interessante sabe o que é? Para quem não sabe No meio dessa noite No meio de um assalto Eu fui baleado Eu fui baleado E o médico que me tratou falou Você teve sorte Porque a bala transfixou Ela passou de um lado para o outro no meu corpo Perfurou um pulmão O Francel disse que ele está com 25% do pulmão Eu estou com 50% só Porque um foi para o brejo Por conta do tiro E o tiro A bala Passou por cima do coração E o médico Eu perguntei Mas eu tive sorte por quê? Ele disse Porque o coração funciona como uma bomba Bombeando sangue Então ele infla e retrai Infla e retrai A bala passou justamente no momento Que o teu coração retraiu Aí eu falei Não foi milagre Foi Deus Aleluia Deus é maravilhoso Creia Nesta noite Deus tem uma palavra Para o teu coração Glória a Deus Eu quero pedir ao pastor Gil Se vir aqui Estar orando Pelo nosso irmão Humberto Que será O mensageiro Da palavra de Deus Para nós Nesta noite Saúde Saúde Abre a palavra de trabalho Abre a porta Senhor Derrama sobre ele A tua graça Que a tua palavra Senhor Cura Que a tua palavra Liberta Que a tua palavra Senhor Restaura a vida Esta noite Senhor Alegra os corações Fala conosco Pai De uma maneira Tão especial É o que nós te pedimos Em nome De Jesus Amém Meus irmãos Pai do Senhor Amém Livro do Gênesis Capítulo 32 Livro do Gênesis Capítulo 32 A partir do verso 22 Enquanto vocês encontram Eu quero ser grato a Deus Por essa rica oportunidade Estar pregando em casa Estar adorando a Deus Com vocês Quero agradecer a Deus Pela vida do meu pastor Que tem sido um pai Para mim Esses últimos tempos Que Eu tenho vivido Momentos complicados E o pastor Tem sido um pai Para mim E eu quero Agradecer a Deus Pela vida de cada irmão Cada amigo Que está aqui Nesta noite Os que estão na live Que estão aqui Para adorar conosco Gênesis Capítulo 32 A partir do verso 22 Aleluia Todos acharam Digam amém Amém Eu vou estar lendo Vocês acompanhem Com a visão Por favor E levantou-se Aquela mesma noite E tomou as suas duas mulheres E as suas duas servas E os seus onze filhos E passou o val de jaboque E tomou-os E fê-los passar o ribeiro E fez passar tudo o que tinha Jacó, porém, ficou só E lutou com ele Um varão Até que a alva subia E vendo que não prevalecia Contra ele Tocou a juntura De sua coxa E se deslocou A juntura da coxa De Jacó Lutando com ele E disse Deixa-me ir Porque já a alva subiu Porém ele disse Não te deixarei ir Se me não abençoares E disse-lhe Qual é o teu nome? E ele disse Jacó Então disse Não se chamará mais O teu nome Jacó Mas Israel Pois como príncipe Lutaste com Deus E prevaleceste Com Deus e com os homens E prevaleceste E Jacó lhe perguntou E disse Dá-me Peço-te a saber O teu nome E disse Por que perguntas Pelo meu nome? E abençoou-o ali E chamou Jacó O nome daquele lugar Peniel Porque dizia Tenho visto a Deus Face a face E a minha alma Foi salva E saiu-lhe O sol E saiu-lhe O sol Quando passou A Peniel E manquejava Da sua coxa Glória a Deus Os irmãos Repitam comigo O tema dessa mensagem Características Características De um vencedor De um vencedor Podem se assentar Por favor Ai, me ajuda aí Por favor, tá? Tati Prepara aquele louvor Pro final, tá? Glória a Deus Meus irmãos Características De um vencedor O livro de Gênesis Capítulo 32 Ele é a continuação Da história De um dos filhos De Isaac Jacó Quando nós olhamos O texto Que foi lido Nós vemos um texto Bem conhecido Da igreja Nós vemos um texto Bem conhecido Até mesmo De pessoas não cristãs A história Que aqui foi relatada É a história Do neto de Abraão O filho de Isaac Um dos três Patriarcas Que Deus Ele determinou A promessa Que Em Abraão Na sua semente Todas as famílias Da terra Seriam abençoadas Quando nós olhamos A história de Jacó Nós vemos uma história De muita luta Nós vemos uma história De grandes promessas Nós vemos uma história De grandes vitórias Nós vemos uma história De muitas frustrações A Bíblia vai dizer que Deus Ele Promete A mãe de Jacó Rebeca Que o seu filho menor Ele seria Nele seria Bendita Muitas nações da terra O menor Serviria O maior Serviria ao menor Jacó Jacó Nesse caso Era o mais novo Isaú Era o mais velho A Bíblia diz Que como Deus Prometeu a Rebeca Assim se cumpriu A Bíblia diz Que Rebeca Era estéreo E nesse meio tempo Ela não acreditava Que poderia ter filho Assim como A sua A mãe de Isaac Sara E assim como A mulher de Jacó Também não poderia ter filho Que era Raquel Mas gerações Foram passando E Deus foi abrindo A madre das mulheres Para cumprir as promessas A Bíblia diz Que quando Jacó Nasce Ele nasce Agarrado no calcanhar De seu irmão Isaú Só que Como Deus Havia prometido Havia de se cumprir Só que Isaú Ele não acreditava Que Deus Ele poderia Cumprir na vida dele O que ele havia prometido A sua mãe Porque sobre Isaú Deus ele prometeu Que Jacó Seria uma grande nação O maior Serviria ao menor Só que Isaú Também seria Uma grande nação E Isaú Não esperou O cumprimento Da promessa de Deus E a Bíblia diz Que quando ele cresce Ele vende A sua primogenitura A Bíblia diz Que o seu irmão Jacó Também o engana Juntamente com sua mãe Enganando também O seu pai A Bíblia vai dizer Que nesse meio tempo A família de Jacó Ela estava Quase destruída Porque quando Isaú descobre Que Jacó Enganou seu pai Juntamente com sua mãe Ele intenta matar O seu irmão Era muito interessante Aquela situação Porque Nós vivemos Viveu um período Que para nós Não é muito diferente De hoje Uma família Quase destruída Por causa De alguém Que não confiou Na promessa de Deus Por causa De alguém Que não acreditou E obedeceu Que Deus havia determinado E Jacó Ele não obedeceu Já Isaú Também não Mas a Bíblia diz Que por causa Do intento De Isaú De querer matar Jacó Jacó Agora Ele quer fugir Da sua cidade Ele precisa fugir E Isaac Ele vai dizer Olha Vai para a casa Do teu tio Em Padam Aram Vai para a casa De Labão Porque senão O teu irmão Vai te matar E a Bíblia diz Que Jacó Ele vai Pega as suas coisas E lá Ele encontra A sua esposa Lá ele começa A trabalhar Para o seu tio Labão E lá Ele fica 20 anos Trabalhando Para Labão E nesse tempo Eu imagino Comigo Que Jacó Ele lembrava Da casa De seu pai Do qual Ele precisou Sair Fugido Para não morrer Talvez Você entrou Aqui nessa noite Com a situação Da sua casa E da sua família Muito complicada Talvez As crises Entrou lá dentro Talvez Você está Vivendo um momento De um período De dificuldades Mas eu vim dizer Uma palavra Para você E você vai acreditar No que eu vou dizer Veja que A história De Jacó Ela vai se desenrolando Em um momento E de Dificuldades Que ele mesmo Não conseguia gerir A Bíblia diz Que ele começa A trabalhar Para o seu tio Labão E quando ele Começa a trabalhar Para Labão Labão começa A trapacear Com ele E ele trabalhava E não conseguia Receber O que ele Era devido Mas a Bíblia Diz que ele Não desistiu De trabalhar Ele não desistiu De continuar A Bíblia Vai relatar Que em um determinado Momento Deus aparece A Jacó Ele aparece A Jacó Enquanto ele Voltava Para a casa De Labão E a Bíblia Diz que Quando Deus Aparece a ele Ele deita A cabeça Numa pedra E quando ele Deita a cabeça Na pedra Ele olha Para o céu E num sonho A Bíblia Diz que Deus aparece No alto Da escada Que se abriu No céu E a entrada A subida Da escada Tocava no céu E o seu pé Tocava no chão E a Bíblia Diz que Nas escadas Os anjos De Deus Subiam E desciam Por ela E Jacó Vendo aquela Aquela visão Deus aparece Para ele dizer assim Jacó Eu sou o Deus De teu pai Abraão E teu pai Isaac E agora Eu serei O teu Deus A Bíblia Diz que A partir Daquele momento Jacó Ele começa A servir a Deus E ele diz Senhor Se o Senhor For comigo Como o Senhor Foi com meu pai Abraão E com meu pai Isaac Eu te servirei Até o fim Da minha vida Aí a Bíblia Vai dizer Que Jacó Trabalhou 20 anos Para Labão E quando ele Trabalha 20 anos A Bíblia diz Que chega o momento Em que Deus Fala com ele Volta Para a casa Do teu pai Porque lá Eu preciso Tratar contigo Jacó Pega as suas Coisas E depois de 20 anos Ele já tinha Muita coisa Ele tinha Mulheres Ele tinha Filhos Ele tinha Muito dinheiro Ele volta Então Para a casa Do pai E no caminho Que ele está Voltando A Bíblia vai dizer Que ele passa Por um val E nesse val Chamado Jaboque A Bíblia diz Que ele passa Tudo o que tem Pelo val Ele passa Mulheres Ele passa Os filhos Ele passa Os seus bens E ele fica Sozinho No val De Jaboque É interessante Notar A primeira Característica De um vencedor Porque Jacó Ele caminhou Até aquele momento Sozinho Ele caminhou Até aquele momento Sem ninguém Mas Deus Ele deu Famílias Para Jacó Ele deu Posses Para Jacó Ele deu Filhos Para Jacó Mas Quando ele chega No val De Jaboque Ele passa Tudo o que tem E ele fica Sozinho Ali E eu comecei A olhar Esse texto E Deus começou A falar comigo Sobre as características De um vencedor E a primeira Característica É essa Jacó Ficou Sozinho A solidão Ela é Uma característica De alguém Que venceu Na vida Jacó Ele caminhou Até aquele momento Com a sua família 20 anos Mas quando ele Chega no val Ele precisou Ficar sozinho Porque ninguém Consegue ter um encontro Com Deus Se não ficar Sozinho E a Bíblia E a Bíblia Diz que ele Ficou Sozinho Ali E sabe o que é Interessante É que Um vencedor Ele aprende Sozinho Como é vencer Uma luta Que ninguém Acredita Que ele pode Vencer Jacó Ficou sozinho Ali E a segunda Característica Logo aparece A Bíblia Diz que se pôs A lutar Com ele Um varão A segunda Característica É lutas Um vencedor Ele fica Sozinho Em determinados Momentos E as lutas Começam a aparecer Jacó Ele começa A lutar Com o homem Ele começa A lutar Com o anjo De Deus Ali E eu começo A imaginar Jacó Lutando ali Sozinho E as dificuldades Daquela luta Eram tremendas A Bíblia diz Que a alva Já estava chegando E ele estava Segurado No anjo E talvez você Chegou aqui Nessa noite E você diz Senhor Eu não tenho Ninguém Senhor Eu estou Lutando Sozinho Senhor Eu estou Vivendo uma Dificuldade Na minha Casa Estou vivendo Uma dificuldade Na minha Vida Até quando Deus Eu vou Ficar lutando Só Até quando Eu vou Ficar lutando Nessa dificuldade Sozinho Parece que não Tem ninguém Para lutar Comigo Parece que Ninguém está Vendo a Minha Dificuldade Parece que Ninguém Vai se Pôr a Lutar Comigo Também Eu estou Caminhando Eu estou Lutando Mas eu não Olho para o lado Eu olho para o outro E eu estou Sozinho Nessa dificuldade A depressão Está quase Entrando na minha Vida A depressão Está quase Entrando no meu Coração Na minha Casa E eu não Tenho Ninguém Para me Ajudar E talvez Jacó Olhava para Aquela luta E dizia Será que Não tem Ninguém Aqui Eu vou Ficar Sozinho Neste Lugar E a Bíblia Diz Que a Luta Se Intensificava E Jacó Ele agarrado No anjo E a Luta Vai Se Ele agarrado No anjo E a Luta Se Intensificando A Bíblia Diz que o anjo Toca na sua Juntura E a Juntura De Jacó Se Desloca E Deus Falou Comigo Sabe O que é Isso São São As Feridas Da Caminhada Calamai Sebe Calamai Alabarachanda Alamai Jacó Ele está Caminhando No vale Ele começa A lutar Sozinho E de repente O anjo Toca na sua Coxa E abre Uma ferida Na sua Coxa E a Bíblia Diz que ele Continua Lutando Só que A ferida Estava Aberta Porque Na luta Que nós Estamos Travando Na caminhada Que nós Estamos Vivendo Muitas Feridas Ficarão Abertas Muitas Cicatrizes Estão Sendo Abertas Talvez Você Entrou Aqui Nessa Noite Com Uma Ferida Aberta No seu Coração Talvez Não é Ferida Física Mas é Uma Ferida Na alma Quantas Pessoas Nos dias Que nós Estamos Vivendo Estão Com Feridas Na alma Estão Com Feridas No coração Uma Palavra Que Machucou Alguém Que Feriu Você Talvez Você Entrou Aqui Nessa Noite Está Ferido Está Machucado A sua alma Está Triste Você Não Consegue Ver Uma Solição Para A dificuldade Que você Está Passando As Feridas Estão Abertas Quantas Pessoas Estão Vivendo Assim Quantas Pessoas Olham Para o Lado Olham Para o Outro E Diz Deus Até Quando Davi Ele Viveu isso Davi Deus Até Quando Eu Vou Viver Assim Feridas Abertas Na Alma Feridas Abertas No Corpo Talvez Você Veio Aqui Nessa Noite Está Vivendo Assim Jacó Ele Estava Vivendo Um Momento Terrível Na Sua Vida Era Um Momento De Dificuldade Era Um Momento De Luta Era Um Momento De Aflição Mas A Bíblia Vai Dizendo Um Verso Seguinte Que O Anjo Diz Para Ele Me Solta Porque A Alva Eu Não Vou Te Soltar Sabe O que É Isso Perseverança As Marcas De Um Vencedor As Características De Um Vencedor Tem Que Ter Perseverança Você Passou Por Solidão Você Passou Por Lutas Você Passou Por Feridas Na Sua Vida Mas Você Perseverou Até Aqui Você Não Largou O Anjo Você Continuou Perseverando Na Benção Jacó Ele Começa A Segurar O Anjo E O Anjo Diz Me Solta A Alva Já Está Subindo Eu Preciso Voltar E Ele Diz Eu Não Vou Te Soltar Eu Não Vou Te Soltar Porque Eu Preciso Da Benção Eu Já Vim Até Aqui A Minha História De Luta A Minha História De Solidão A Minha História De Ferida A Minha História De Batalha E Eu Já Cheguei Até Aqui Eu Não Vou Te Soltar Eu Vou Continuar Perseverando Eu Vou Continuar Lutando Eu Vou Continuar Avançando Porque A Minha Benção Já Está Na Frente Eu Vou Continuar Avançando Porque A Minha Vida Foi Regada De Batalha Foi Regada De Luta Mas O Espírito Santo Vai Me Garantir A Vitória Eu Já Lutei Demais Eu Já Sofri Batalha Já Fui Ferido Eu Não Posso Parar Eu Não Posso Desistir A Batalha Está Travada Os Demônios Estão Assolando A Humanidade A Enfermidade Está Assolando O Mundo Mas Eu Vim Aqui Dizer Para Você Você Não Pode Desistir Você Não Pode Parar De Perseverar De Lutar A Ferida Está Aberta Mas Continua Lutando Continua Segurando O Anjo Porque Eu Vim Dizer Para Você A Tua Vitória É Garantida Você É Vencedor Você É Vencedor Continua Perseverando Deus Vai Te Dar Vitória Alamai 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 Eu Eu Vou Te Deixar Eu Não Vou Te Soltar Por Que Por Que Jacó Você Não Vai Me Soltar Se Não Me Abençoares Eu Não Vou Te Soltar Sabe Por Que Porque Eu Tenho Propósito Eu Não Vou Te Soltar Porque Eu Vim Aqui Com Objetivo Eu Vou Lutar Até O Fim Por Que Porque Eu Tenho Um Propósito Jacó Qual É O Propósito A Minha Benção Eu Não Vou Te Largar Por Que Jacó Porque Eu Tenho Um Objetivo Eu Quero Ser Abençoado Por Ti Eu Quero Ser Abençoado Por Ti E Por Isso Eu Não Vou Te Soltar E Sabe O Deus Sabe O que Irmão É De Crente Com Perseverança E Com Propósito Eu Te Provo Na Bíblia Quando Jacó Perseverou No Propósito Sabe O que Aconteceu O anjo Disse Qual É O teu Nome Qual É O teu Nome Aí Deus Falou Para Me Assim Sabe O que É Isso Aí Jacó Disse Assim Meu Nome É Jacó A Minha Identidade É Jacó Irmão Existem Três Pessoalidades Que As Pessoas Acreditam Que Você É Aquela Existem Três Coisas Que As Pessoas Acreditam Sobre Você A Primeira É O que Você Acha Que Você É Jacó A Segunda É O que As Pessoas Acham Que Você É Esau E A Terceira É O que Deus Quer Que Você Seja Israel Eu Vou Repetir Para Você Entender Existem Três Personalidades Sobre Você A Primeira É O que Você Acha Que Você É Jacó A Segunda É O que As Pessoas Acham Que Você É Esau E A Terceira É O que Deus Quer Que Você Seja Israel Sabe O que Significa Israel Aquele Que Luta Com Deus E Com Os Homens E Vence Você Acha Que É Uma Coisa Jacó Aquele Que É Falho Aquele Que Puxa O Calcanhar Dos Outros As Pessoas Acham Mas sabe O que Deus Acha Que Você É Israel Deus Ele Te Fez Para Ser Israel Deus Ele Te Fez Para Ser Vencedor Deus Ele Te Fez Para Lutar Com Os Homens Irmão O que Quer dizer Homens Homens Significa Natureza Humana Carne A gente Luta Três Batalhas Travadas Na Terra Eu E Você A Primeira É Com Nós Mesmos A Segunda É Com Satanás O Príncipe Das Trevas E A Terceira É Com Deus A Primeira É Com Você Mesmo A Segunda É Com Satanás O Reino Das Trevas E A Terceira É Com Deus Irmão Por que Com Deus Porque Com Deus Você Não Consegue Nada De Graça Ele Já Te Deu Tudo De Graça Mas Você Tem Que Lutar Para Ter O Que Deus Tem Para Você Jacó Ele Teve Que Lutar Muito Para Conquistar O Que Deus Tinha Para Ele A Bíblia Vai Dizer Que O Anjo Pergunta Quem É Você Sou Jacó Eu Não Sou Esau Eu Roubei A Benção Que Não Era Minha Mas Eu Admito Eu Sou Jacó Eu Sou Falho Eu Sou Pequeno Eu Não Sou Nada Sem O Senhor Mas Eu Sou Jacó A Minha Identidade É Aí Deus Fala Para Ele Assim Então A partir De Hoje Você Não Vai Ser Mais Jacó A partir De Hoje Você Vai Ser Esau Você Vai Ser Vencedor Você Não Vai Mais Roubar A Primogenitura De Ninguém Você Não Vai Mais Passar Pelo Que Você Passou Antes A Partir De Agora Você Vai Ser Israel Você Vai Ser Vencedor Porque Você Lutou Você Perseverou Você E a Partir De Hoje Eu Mudo A Tua História A Outra Característica De Vencedor É A Superação Sinceridade De Falar Quem Ele É Jacó Outra Característica É A Superação Todo Vencedor Ele Tem Superação Jacó Ele Olhou O cenário Que Ele Estava Lutando Com O Anjo Ali E Talvez Ele Pensou Assim O que Eu Vou Fazer Agora Da Minha Vida Com Essa Ferida Na Coxa Porque Deus Ele 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 Quer Que Nós Sejamos Alguém Que Tenha Superação Na Vida Talvez Você Lutou Até Aqui Você Vem Lutando Vários Anos Já Na Mesma Dificuldade E você Tem que Recomeçar Sempre Você Tem que Começar De novo Você Tem que Continuar Lutando E perseverando Naquilo Que você Achava Que não Tinha mais Jeito Superação Todo vencedor Precisa De superação Jacó Ele precisou Usar Superação Para vencer O momento Que ele Estava Atravessando Sozinho Sozinho Uma luta Travada Uma ferida Aberta Talvez Você Chegou Aqui Nesta Noite A depressão Está Quase Te Pegando A ferida Está Aberta E eu Vim dizer Para você Você Precisa Superar Isso Você Precisa Recomeçar Mas Irmão Eu Perdi O meu Emprego Recomeça Mas Irmão Eu Estou Enfrentando Uma Dificuldade Recomeça Irmão Estou Enfrentando Uma Luta Na Minha Família Recomeça Irmão Eu Não Estou Vendo Saída Recomeça Mas Irmão Eu Estou Vendo O Que Eu Posso Fazer Deus Está Dizendo É Hora De Recomeçar É Hora De Recomeçar É Hora De Recomeçar Eu Já Estou Vendo Lágrimas Aqui Porque Tem Vencedor Chorando Tem Vencedor Compreendendo A Mensagem De Deus Você Não Veio Aqui A Toa Essa Luta Que Você Está Enfrentando Deus Entende Deus Compreende Deus Vem Aqui Para Dizer Para Você Recomeça Isso Não É O Teu Fim Isso Não É O Fim Da Tua Luta Você Vai Continuar Caminhando É Hora De Recomeçar Você Achou Que Havia Perdido Recomeça 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 A Viúva De Naim Ela Já Havia Perdido O Marido E Agora Perde O Filho Aí A Bíblia Vai Dizer Que Uma Grande Multidão Seguia Ela Porque Na Nossa Vida É Assim Muitas Pessoas Conhecem A Nossa História Uma Multidão Conhecia A História Dela Ela Já Havia Perdido O Marido E Agora Perdeu O Filho Talvez Você Entrou Aqui Nessa Noite E Muitas Pessoas Conhecem A História Das Suas Perdas Das Suas Lutas Das Suas Batalhas E Elas Conhecem O Que Você Está Passando E A Bíblia Diz Que Quando Ela Está Saindo Da Cidade Porque Naquele Tempo O Cemitério Era Fora Da Cidade Israel E A Bíblia Diz Que Eles Estão Saindo Da Cidade Quando Eles Estão Saindo Da Cidade A Bíblia Diz Que Jesus Está Entrando Na Cidade Ela Está Saindo E Jesus Está Entrando É Porque Às vezes A gente Acha Que É O Fim Mas Para Jesus É Só O Começo Enquanto Ela Estava Saindo Jesus Estava Entrando É Deus Dizendo Assim Você Achou Que Era O Fim Mas Estou Escrevendo Uma Nova História Você Achou Que Era O Final Mas Eu Faço Um Novo Começo Na Tua Vida Você Achou Que Havia Perdido Mas Eu Garanto A Vitória As Pessoas Estão Dizendo Que Você É Perdedor Que Você Perdeu Que A Sua Vitória Não Vai Chegar Mas Eu Escrevo Uma Novo História E Digo Você É Vencedor Você Vai Vencer E A Sua Vitória Está Garantida Se Deus É Por Nós Quem Será Contra Nós Aquele Que Nem Mesmo Seu Próprio Poupou Antes Não Entregou Por Amor De Nós Como Não Nos Dará Diotamente Com Ele Todas As Coisas Quem Tentará A Acusação Contra O De Deus É Deus Quem Justifica Quem Os Condenará Foi Cristo Jesus Quem Morreu Ou Antes ressuscitou E Também Está Direita De Deus E Também Intercede Por Nós A sua Vitória Está Garantida Continua Perseverando Continua Com Propósito Você Não Vai Parar No Meio Do Caminho Sabe O que É Interessante Precisa Correr Sabe O que É Interessante Quando O anjo Toca Na Juntura Da Coxa De Jacó A Partir Daquele Momento Jacó Ele Teria Que Andar Manquejando Existe Feridas Na Nossa Vida Que Nunca Vai Desaparecer Mas Elas Não São Poderosas O Suficiente Para Nos Impedir De Caminhar Pega O que Eu Te Dis Jacó Estava Ferido Só Que Aquela Ferida Na Coxa Dele Fazia Com Que Ele Manquejasse Mas Não Fazia Com Que Ele Parasse De Caminhar Sabe O que Deus Está Dizendo Essa Ferida Aberta No Seu Coração Na Sua Vida Essa Ferida Aberta No Teu Coração Na Tua Alma Ela Está Te Fazendo Manquejar Mas Ela Não Tem Poder Para Te Fazer Parar De Caminhar Essa Ferida Que Abriram No Teu Coração Ela Está Te Fazendo Manquejar Cambalear Mas Ela Não Tem Poder Para Parar O Que Deus Tem Na Tua Vida Deus O Que Vai Ser De Mim Agora Eu Estou Triste Eu Perdi Estou Desanimado Continua Caminhando Está Manquejando Mas Continua Caminhando Está Manquejando Mas Continua Caminhando Está Ferido Mas Continua Caminhando Está Aberta Ferida Mas Continua Caminhando Está Doendo Deus Continua Caminhando Estou Chorando Deus Continua Caminhando Estou Triste Deus Continua Caminhando Essa A ferida não tem poder para te parar. Alamai. Ele é barachandarabai. Calabachandarabai. A ferida não tem poder para te parar. Tem transformação para você. De Jacó para Israel. Eu já vou terminar. E ele me abençoou. E chamou aquele nome. Jacó o nome daquele lugar. Peniel. Porque dizia. Tenho visto Deus face a face. E a minha alma foi salva. Me dá uma retorna, por favor. E a minha alma foi salva. Então saiu-lhe o sol. Vou repetir para você pegar. Então saiu-lhe o sol. E manquejava na sua coxa. Sabe o que quer dizer isso? Toda luta. Na madrugada. Jacó ele lutou a madrugada inteira. Toda luta. Ela tem um fim. Toda madrugada de batalha. Ela tem um fim. Toda dificuldade que você passa. O dia vai amanhecer para essa luta. A Bíblia diz. E saiu-lhe o sol. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém. Essa luta que você está atravessando. Ela vai passar. Tati. Me ajuda aí, por favor. Essa luta que você está passando. Ela vai passar. O sol vai sair para você. A luz da manhã vai raiar para você. Irmão, eu estou lutando a noite inteira. Essa batalha, estão as trevas na minha vida. Tanta treva. Tanta luta. Tanta escuridão. Eu não vejo uma luz. Deus está dizendo. Vai sair o sol para você. O choro pode durar uma noite inteira. Mas a alegria. Ela vem pela manhã. Para vós que temeis o Senhor. Por favor. Sairá o sol da justiça. O sol da justiça nasce quando? Ao amanhecer. Eu vim pregar para alguém e dizer assim. Essa luta que você está atravessando. Ela vai passar. Se põe de pé, por favor. Eu quero orar para você. Enquanto a Tati louva a Deus. Tem alguém que acredita nessa palavra? Solta aquele glória gostoso para Jesus. Oh glória. Eu quero orar para você. Você que está triste. Você que está enfermo. Eu quero te pedir. Vem aqui na frente. Fica a uma distância. De um metro de cada pessoa. Se você sentir no seu coração. Vem aqui na frente. Eu quero orar para você. Você que não é evangélico. Eu te quero aqui na frente também. Você na live que não é evangélico. Por favor. Escreve aí na live. Eu quero voltar para Jesus. Eu quero aceitar Jesus. Estou esperando você. Se tiver alguém. Eu quero orar para você aqui na frente. Pode cantar Tati. Já na alva luz do dia. Lá estava a cena que me impressionou. Você pode cantar. Um anjo preso a Jacó. Que por sua bênção lutou. E jamais desistiu. Não largava o anjo. Ele muito insistiu. Não sairia dali. Sinto a bênção na mão. De tanto ele insistir. O anjo lhe tocou. E abençoado ele foi. Você tem glória a Deus ainda. Preciso de uma bênção. Não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem ti, sem ti. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Não largava o anjo. Ele muito insistiu. Não sairia dali. Sem tua bênção, meu irmão. De tanto ele insistir. O anjo lhe tocou. E abençoado ele foi. Ó Deus. Esta noite, ó Pai. Cancear a Ti. Com o teu povo, Jesus. Meu Pai. Aqueles que o Senhor levantou. Como vencedores. Meu Pai. Só saio quando o Senhor me tocar. Dá graça a Deus, pra perseverar, dá graça pra lutar, dá graça pra continuar, pra perseverar na bênção, Deus em nome de Jesus, repreende laço, repreende enfermidade, quebra o arco, porta a lança, Deus, em nome de Jesus Cristo, renova as forças, em nome de Jesus Cristo, Pai, renova, renova, renova Deus, batiza com o Espírito Santo, sustenta o teu povo, Em nome de Jesus Cristo, levanta vencedor nessa noite, levanta vencedor nessa noite, levanta vencedor nessa noite, Deus, nada vai impedir, a unção de Deus, receba a unção de Deus, receba a unção de Deus, aleluia, Glória Estenda sua mão pra cá Aleluia Digam pra Helena Helena Receba a graça Receba a força A igreja Ora por você Você chegou aqui Muitas vezes Sozinho Com muitas lutas Com muitas lutas Muitas feridas abertas Mas receba a força Receba a renova Receba a graça Receba a unção do Espírito Santo Para continuar Caminhando Glória 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 Eu quero agradecer a minha oportunidade no nome de Jesus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Para os montes olharei De onde vem a salvação Meu socorro vem do céu Do Senhor da criação O Senhor é quem te guarda Livra-lá de todo o mal Tua entrada e saída Desde a glória Desde a glória Até o final Permaneça de pé Nós vamos fazer o clamor E logo em seguida O Grupo Elisão Apresenta mais um louvor De adoração a Deus Nós recebemos aqui Alguns pedidos Orarmos pela Valdirene Que é a irmã Da nossa irmã Lúcia Esposa do pastor Narciso Orar também Pela Nossa irmã Leda Minha família Sua mamãe Também pelo irmão Rosiel Orar pela casa O Tiaguinho também O Tiago não está Está cometido de uma gripe Vamos estar orando Para que Deus repreenda Esse nome de Jesus Orarmos também Continuamos orando pelo Tel E continuando também Orando pela Efigênia Que também está internada Peço também as orações Em favor do pastor João Norar Que dado A sua idade Avançada E ele tem Um problema Que há anos atrás Ele fez Por desgaste do joelho Foi feito um implante De uma prótese E essa prótese Está sendo rejeitada Pelo organismo E isso está causando Um sofrimento muito grande Vamos estar orando Para que Deus O abençoe também Orando também Orando também Não nos esqueçamos Pastor Derval Irmão Maura Pastor Manuel Irmão Paula Maria Jó E tantos outros Que vocês forem Lembrando Vamos apresentando Na presença do Senhor Para que Deus Abençoe Orando também Claro Pelas nossas Autoridades Constituídas Para que eles Se submetam A direção de Deus Para que se cumpra A palavra de Deus Que quando nós Oramos pelas autoridades Diz a palavra de Deus Que nós teremos Uma vida sossegada Né? Nós sabemos que Descanso é só no céu Mas um sosseguinho De vez em quando É bom, né? Em meio a tanta luta E pandemia Então Oremos também Pelas nossas autoridades Constituídas E eu gostaria De convidar Aqui Nosso irmão Laércio Para estar Fazendo essa oração Juntamente conosco Vem cá Nosso irmão Laércio Diácono da igreja Glória a Deus E logo a seguir Sente-se Mais um louvor E nós estamos encerrando Amém, queridos? Glória a Deus Quero saudar a todos Com a paz do Senhor Amém Em rápidas palavras Eu quero agradecer A intercessão da igreja É... Passei momentos difíceis Nas últimas semanas Longe de casa Em outro estado Mas o Senhor Quem garante Irmã Igreja do Senhor Quem te prometeu Garante E minha mãe O salmista O salmista disse Espere com paciência Quem te prometeu Garante E eu quero Mais uma vez Aqui agradecer As orações Fui no estado do Paraná Voltei E o nome do Senhor Falei glorificado Oremos Senhor meu Deus E meu Pai Louvado e engrandecido É o teu santo nome Jesus Queremos Senhor Apresentar os enfermos Pai Visita Pai Os leitos dos hospitais Pai Visita aqueles Que estão desenganados Meu Senhor Pois sabemos Pai Que os médicos São limitados Pai Mas nós conhecemos Que tu és o médico Dos médicos Meu Deus Vai visitando o Senhor A tua igreja Vai visitando Os leitos dos hospitais Pai Esses dias Pai Passei a madrugada Pai Naqueles hospitais Meu Senhor E vi a dificuldade Meu Senhor Mas o Senhor É um Deus ilimitado Vai visitando o Senhor As nossas dores As nossas enfermidades E as nossas limitações Pai Vai visitando a tua igreja Pai Livra-se de todo o mal Senhor E faça a tua vontade Pai Que a tua vontade É perfeita Agradável E sempre soberana Em nossas vidas Pai É o que nós pedimos Pai Já te agradecemos Amém Glória a Deus Glória a Deus O grupo Elisama Apresenta mais um louvor Se assenta um minutinho Amém Amém Louvado seja Deus Amém 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL BESERROS A CIDADE NO BRASIL BESERROS 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 Mas o Senhor nos garante a vitória Que nunca há de nos desamparar Amém, queridos? Quero louvar a Deus Pela vida de cada um dos irmãos e irmãs Que tenham participado deste culto de adoração Ao Senhor Jesus Cristo Aqueles que aqui estão presentes Aqueles que nos lares Com suas famílias Que Deus abençoe a todos No santo nome de Jesus Louvando a Deus Pela nossa irmã Nicolena Nora, a Laís Acompanhando seu filho aqui Nosso irmão Francisco Que tem sido bênção para nós aqui Louvamos a Deus também Pela vida da missionária Solange Suas filhas, a Taira e a Sara Deus abençoe Pela participação de cada um de vocês Relembrando que Terça-feira nós estaremos de volta Nosso culto de ensinamento Já é presencial Vocês podem vir participar do culto de ensinamento Que Deus tem falado conosco aqui De uma forma extraordinária Através da sua palavra E quinta-feira também Eu trabalho com as irmãs No círculo de oração E tem sido bênção Nós terminamos uma campanha Quinta-feira Próxima passada E nós vamos começar outra Em nome de Jesus Na quinta-feira Teremos aqui O pregador Trazendo a mensagem Da palavra de Deus Para nós Na quinta-feira No sábado É o nosso culto de comunhão É a ceia do Senhor Que também Poderá ser presencial Claro Resguardado As exigências Do Ministério de Saúde Mas podemos estar presentes aqui Através da live Você que está em casa Que não pode vir Por motivo justo Também Nós queremos avisar Os kits Da ceia Serão entregues No sábado Das nove Ao meio-dia Então Você que está No grupo de risco Pede para alguém Da família Dar uma passada Aqui na igreja E dizer O número de kits Que precisa Para a sua casa Para a sua família Retira E à noite No culto Quando nós teremos aqui Alguns Algumas pessoas Presentes aqui Nós então Faremos a celebração E você participa Em casa Em nome de Jesus Amém queridos E no domingo Pela manhã Nós temos A escola bíblica Dominical A partir das nove horas Também É Pela live Mas com presença Dos alunos Principalmente A classe de adultos E jovens Ainda não podemos receber O departamento infantil E juniores Mas as aulas Já foram gravadas Hoje Já foram gravadas Hoje A aula das crianças Dos pré-primário Primário E juniores Já está gravada E já está No youtube Já está à disposição Para as crianças Participarem da aula E à noite Teremos o nosso Grande culto De adoração E louvor a Deus Culto Denominado De missões Que é no segundo domingo Quando nós Temos no nosso campo Essa Esse compromisso Que todo segundo domingo É realizado O culto de missões Onde nos dirigimos De tal forma Para despertar a igreja Para a preocupação Com missões Missões urbanas Missões nacionais E até internacionais Que a gente Que a gente tem Alguns trabalhos Nós temos Missionários na África Missionárias Na África Temos missionários No norte e nordeste Do Brasil Temos Gente que nós Precisamos De mantê-los Eles dependem Da nossa manutenção Para eles continuarem Fazendo o trabalho Lá fora Então Venha E participe do culto E vamos abençoar Os nossos missionários Amém queridos Nesse momento Então Quero louvar a Deus Pela vida Mais uma vez De todos vocês Em nome de Jesus Desejando a todos Uma semana De bênção Que seja Uma semana De grandes vitórias Em nome de Jesus Amém queridos Que diremos Pois a estas coisas Se Deus é por nós Tudo posso E a vitória É nossa Que a graça Do nosso Senhor E salvador Jesus Cristo Que o amor De Deus Nosso Pai Celestial Que a comunhão E as doces Consolações Do Santo Espírito Seja sobre Todo o povo De Deus E assim Permaneça Hoje E sempre Todos dizem Amém Aguardo um minutinho Só para se locomoverem Amém